ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de matar jovem de 20 anos dentro de pizzaria na Compensa, Zona Oeste é preso. Ainda na Zona Oeste, professor é detido suspeito de aliciar alunas em escola estadual no Santo Antônio. Três pessoas da mesma família ficam feridas durante o temporal em Manaus. Eleições 2018, campanhas pelas redes sociais abrem mercado para os profissionais de mídia. Ipaama multa empresa em mais de 2 milhões de reais por derramamento de óleo no Rio Negro. E ainda a reta final da preparação para o Enem, que será realizado em novembro. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, boa noite. Foi preso hoje o suspeito de matar a facadas uma jovem dentro de uma pizzaria na Compensa, Zona Oeste, aqui da capital, ontem à tarde. Ele confessou o crime. O corpo da jovem foi velado nesta igreja na Compensa. Familiares preferiram não comentar o que aconteceu. Rafaela de Oliveira Costa, de 20 anos, foi aluna do Colégio Militar e amigos fizeram homenagens. É uma aluna, uma referência, não só na questão disciplinar, no desempenho escolar, no seio da família. Ela foi assassinada ontem à tarde, dentro dessa pizzaria, onde trabalhava como auxiliar de cozinha, também na Compensa. O suspeito era colega de trabalho, irmão da dona da pizzaria. Ele fugiu logo depois do crime. Elinaldo Alves dos Santos, de 29 anos, aparece nesse vídeo. Ele agride a jovem até que ela desmaia e depois mata a vítima a facadas. Sabemos que o motivo, com certeza, é torpe e é fútil, pela gravidade dos fatos que já foram mostrados. Ontem, a própria polícia disse ao repórter Valdir Adriano que a vítima teria sido assassinada depois de reagir a uma tentativa de estupro. O que ele tentou fazer com ela? Nós acreditamos que o mesmo tentou estuprá-la, e como não conseguiu, foi e efetuou a facada nela. O suspeito, que fugiu depois do crime, foi preso na manhã de hoje. Ele já tinha passagem pela polícia, por roubo. Ele estava foragido, porque ele estava utilizando o equipamento da tornozeleira eletrônica, e esse equipamento foi rompido. E agora a gente vai comunicar a SEAP também para tomar as providências. Dirigentemente, desde ontem à noite, estão nas ruas, em campo, e hoje conseguiram prender o Elinaldo, que é o autor. Em depoimento, a polícia negou ter estuprado a vítima, mas confessou o assassinato e admitiu ter discutido com ela minutos antes. Ele vai responder por homicídio qualificado. Que absurdo, né? E olha, a polícia também prendeu a quadrilha que assaltou a agência dos Correios, na comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara. Quatro homens foram presos em flagrante e o menor apreendido quando tentavam fugir horas depois do assalto na AM-010 em Rio Preto da Eva. No carro que a quadrilha usava para fuga, a polícia encontrou o cofre da agência, duas armas de fogo, sete munições intactas, celulares, documentos e uma mochila. Os infratores foram encaminhados para a sede da Polícia Federal e estão à disposição da Justiça. E dois assaltos foram flagrados na manhã de hoje aqui em Manaus. Galera, o cara está assaltando o cara aqui, mano. Sem polícia, sem nada aí, ó. No primeiro, um casal tem a moto roubada. Foi hoje de manhã na Alameda Cosme Ferreira. Um motorista que passava pelo local filmou. No vídeo, é possível ver o homem caído no chão enquanto o assaltante revira o bolso dele. Em seguida, o bandido sai apontando a arma para a vítima e sobe na moto. Eles fogem. E ainda na manhã de hoje, no Parque 10, duas mulheres foram as vítimas. No vídeo, elas aparecem caminhando. Quando um homem em uma moto passa, volta e anuncia o assalto. Ele leva as bolsas que elas carregavam. Um homem ainda sai de casa para tentar ajudar, mas não há mais o que fazer. A polícia investiga denúncias contra um professor de uma escola estadual no Santo Antônio, zona oeste aqui da capital. Ele é suspeito de aliciar várias alunas e foi detido hoje. O repórter Bruno Fonseca traz outras informações. Olá, Mariana. É isso mesmo. O professor de geografia Aldemi Coelho, da Escola Estadual Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, aqui na rua Lauro Bittencourt, na zona oeste de Manaus, é acusado de aliciar as meninas aqui da escola. A denúncia surgiu nesta quinta-feira pelas próprias alunas, viu, Mariana? Elas dizem que o professor oferecia lanches, objetos e pontuação na disciplina caso elas deixassem ele tocar nas partes íntimas das meninas e a maioria das vezes elas eram forçadas por ele. Segundo as garotas, Mariana, a diretora da escola sabia de todo o caso e até hoje não fez nada. As mães e as alunas estão na dépica fazendo a denúncia. Aldemir hoje foi detido aqui mesmo na escola e encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde presta depoimento. As supostas vítimas são crianças de 12 a 14 anos. Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que já sabe do caso e de antemão ele está afastado do cargo. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. O Centro de Detenção Provisória Masculino 1, na BR-174, passou por uma revista hoje. Nos seis pavilhões da unidade foram encontrados estoques, celulares e maletes. A ação iniciou às seis da manhã e terminou por volta das dez. Mais de 130 agentes da Coordenadoria do Sistema Penitenciário, Gestão Prisional e também policiais militares foram envolvidos. Agora o procedimento vai ser aberto para apurar como esses materiais entraram no presídio. A seguir, campanhas eleitorais se concentram nas redes sociais e 30% das equipes são compostas por sociais mídias. É o que você vê depois do intervalo.